O que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário, ele é nada mais é do que um investimento coletivo. Várias pessoas investem o seu dinheiro no fundo e o gestor daquele fundo, ele pega esse dinheiro e ele investe, certo? Compra imóveis, ele pode investir em investimentos ligados ao setor imobiliário, mas os principais fundos imobiliários, eles compram imóveis e colocam esses imóveis para alugar. E aí, o que acontece? Eu ganho, eu como sou cotista daquele fundo imobiliário, não sou acionista porque eu compro cotas do fundo imobiliário, eu ganho um rendimento mensal que pinga na minha conta na corretora, vou investir por meio de onde? Da corretora. E esse dinheiro pinga na minha conta na corretora todo mês. Esse valor que tu recebe mensalmente é 100% isento do imposto de renda, ou seja, tu não precisa pagar nada do imposto de renda. Essa é uma das grandes vantagens de se investir em fundo imobiliário. Por quê? Tu precisa de 50 mil reais para investir em fundo imobiliário? Não. A maioria dos fundos imobiliários tem o preço de 100 reais, no máximo 150 reais. A maioria. E tu investindo 100 a 150 reais, a partir disso, tu consegue comprar parte, muitas vezes, de dezenas de imóveis. Parte de 10 imóveis, parte de 15 imóveis. Claro, se tu investir 100 reais, tu vai ter um tijolinho de um complexo, de um empreendimento imobiliário. Mas uma parte é tua e tu vai receber o aluguel referente de forma proporcional à quantidade do fundo que tu é dono. Certo? Então, tu pode, com pouco dinheiro, investir no mercado imobiliário, ter essa renda vinda do aluguel, sem precisar pagar imposto de renda, estando super diversificado, sem estresse, sem dor de cabeça, sem burocracia, sem ter que pagar corretor, nada disso. E contando com todo o aparato jurídico, se tiver algum problema com inquilino, contando com todo o aparato profissional do próprio fundo imobiliário, que faz todo o trabalho por ti.